Quem me conhece sabe que eu defendo ferrenhamente a liberdade de expressão. Defendo a democracia, defendo a legalidade. Eu defendo a expressão, a liberdade dela, na sua mais íntima tonalidade. A gente precisa defender a liberdade de expressão. Aliás, esta está sendo atacada há muito tempo. Há muito tempo. E agora, com o governo Bolsonaro, a gente tem visto a passos largos isto. Mas eu quero deixar bem claro também que eu penso que a gente tem que ter responsabilidade editorial. Quando a gente faz um canal no YouTube, a gente precisa saber o que a gente fala. Pode chegar no outro de uma maneira diferente ou deturpada. Então, como eu tenho responsabilidade editorial, eu prezo pela informação, eu prezo por uma análise que seja honesta, eu não faço teatrinho aqui, eu não faço enlenação. Então, eu gostaria de deixar bem claro que eu jamais apoiarei e jamais vou apoiar qualquer forma de censura. Toda forma de censura, para mim, é uma violência, é uma covardia. E eu quero que deixe bem registrado isto para você que chega agora no canal ou para você que é inscrito já há algum tempo. E o perfil Naurea Games, eu não sei ler em inglês, tá gente? Então, me desculpem, eu sou analfabeto em inglês, tá? Então, né? Mas eu sei que é Gameplays, né? O perfil, né? Enfim. No último vídeo que eu fiz, disse assim, no último vídeo que a gente postou aqui. Pedido para o YouTube censurar canais, esta conversa de querer censurar quem fala algo, cuidado, não é? Com essas manobras sempre acabam por fortalecer a censura contra a esquerda e os progressistas. Aliás, o português é um pouquinho quebrado aqui, difícil de ler, mas enfim. Eu quero deixar bem claro para essa pessoa, eu não sei se é um rapaz ou se é uma moça, enfim. Eu não sei, né? Não tem como identificar o gênero. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa, eu jamais vou defender censura aos canais do YouTube. O que eu estou defendendo é sim políticas de combate contra o fascismo, onde tem canais que defendem o fascismo, o ódio, que disseminam preconceitos, que ofendem pessoas. Esse tipo de coisa tem que ser coibida. Toda forma de expressão que ataca o outro no ataque ad hominem, por exemplo, este tem que ser responsabilizado. Porque não é possível que aqui na plataforma, que tenhamos tantos vídeos de tanta qualidade que talvez não sejam visualizados, e gente que venha com mentiras, com narrativas falsas, com notícias falsas, ganhem repercussão, enganando as pessoas. Essas pessoas que produzem notícias falsas, elas têm que ser responsabilizadas. Elas têm que saber que elas estão dentro do conjunto legal. E o conjunto legal prevê sim. Quando a gente emite uma opinião ofensiva, quando a gente faz propaganda de coisas que não são benéficas, nós temos que ser responsabilizados sim. Isso chama-se responsabilidade editorial. É isso que eu estou dizendo. O YouTube tem que controlar sim, no sentido de colocar o que é realmente verdadeiro. Nós não somos jornalistas. Eu não sou jornalista. Agora, eu não posso simplesmente pegar aqui, plantar qualquer coisa e botar aqui e dizer assim, não, eu não sou jornalista. Então, eu posso falar o que eu quero, eu posso botar qualquer mentira. Eu quero que responsabilize-se quem faz fake news. Porque uma fake news pode ser danosa para uma cidade, para um país. Eu vou dar um exemplo de uma fake news aqui na minha cidade, aqui em São Leopoldo. Uma fake news plantada pela oposição à administração atual aqui da cidade. Inventaram, por cargas d'água, não sei porquê, inventaram que aqui na cidade tinha um surto de meningite. Isso criou uma convulsão na cidade tão grande, tão grande que corrida de gente para postos de saúde foi um horror. E na verdade não teve. Houve casos sim de meningite isolado. Agora, quem plantou essa notícia fez um mal para a cidade. Não para o prefeito atual, se ele não gosta do prefeito. Porque ele criou um clima que realmente não beneficia a cidade. E é isso que eu quero dizer. Liberdade de expressão é uma coisa que tem que ter sim. Mas a gente tem que ter também controle nas palavras. O controle e o freio do bom senso. Até onde eu posso falar, e quando eu falo, eu não posso prejudicar o outro. E é isso que eu quero dizer. Porque as fake news, infelizmente, prejudicam muito o povo brasileiro. Ou o senhor ou a senhora não sabem que, por exemplo, nós temos hoje um dos piores presidentes da república do país, eleito em cima de uma máquina de fake news, dentro das redes sociais, dentro do WhatsApp e outras plataformas. Então, por favor, né? Eu acho que é um pouquinho de bom senso. Bom senso. Jamais vou pedir censura a ninguém.